Bola grande, cadê? Puxa o bode! Não tem boba no Ferra, e nem Sador Hussein Queimada no Rosário Parque, chune mais ninguém Não tem boba no Ferra, e nem Sador Hussein Queimada no Rosário Parque, chune mais ninguém Não tem boba no Ferra, e nem Sador Hussein Queimada no Rosário Parque, chune mais ninguém Mas não tem boba no Ferra, e nem Sador Hussein Quem manda no rosa é o parque chune marinha Sacote, explode o terror, o rio parque chunô Sacote, explode o terror, o rio parque chunô Bola grande, cadô Bola grande, cadô Puxa, puxa, puxa o bode Eu botei boba no CLEAR E nem se adoro sem Quem manda no rosa é o parque chune marinha Botei boba no CLEAR E nem se adoro sem Quem manda no rosa é o parque chune marinha Eu botei boba no CLEAR E nem se adoro sem Quem manda no rosa é o parque chune marinha Botei boba no CLEAR E nem se adoro sem Quem manda no rosa é o parque chune marinha Tchau, 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 tchau